Uma noite pode adiar A sua alegria Fazendo o choro perdurar Até o raiar do dia Potestades podem adiar A resposta de uma oração Fazendo um crente pensar Que Deus não ouve a sua petição Invejosos podem adiar Os sonhos de um José Enviando ele a um lugar Pra ofuscar quem ele é Mas é preciso esperar O momento de Deus na sua vida Mas quando chega o tempo de vencer É assim que tem que ser Não tem outra saída Quando chega a hora Não vou perder a aurora A noite vai embora O sol tem que nascer Quando chega o dia O inferno não adia Potestades abrem alas Pra você vencer A luta não faz hora extra Quando Deus marcar horário Com você É inadiável O dia da vitória É inadiável Quando chega a hora É inadiável Não tem outro jeito Deus faz o revolício E sai tudo perfeito É inadiável Chegou o tempo É inadiável É o seu momento É inadiável Não dá pra esperar Deus resolveu te abençoar Deus resolveu te abençoar Aqui neste lugar Quando chega a hora No romper da aurora A noite vai embora O sol tem que nascer Quando chega o dia O inferno não adia Potestades abrem alas Pra você vencer A luta não faz hora extra Quando Deus marcar horário Com você É inadiável O dia da vitória É inadiável Quando chega a hora É inadiável Não tem outro jeito Deus faz o revolício E sai tudo perfeito É inadiável Chegou o tempo É inadiável O seu momento É inadiável Não dá pra esperar Deus resolveu te abençoar Deus resolveu te abençoar Deus resolveu te abençoar Aqui neste lugar 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 Obrigado.